Dia Mundial da Educação Ambiental é tema do TV Simpro. O TV Simpro desta semana vai celebrar o Dia Mundial da Educação Ambiental. E para falar do tema, o programa vai receber o deputado distrital Gabriel Magno, do PT, professor da Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal, SEDF, e ex-diretor do Simpro. E Yolanda Rocha, professora da SEDF, ex-diretora do Sindicato e ativista ambiental. E Henrique Torres, professor da SEDF e secretário de Meio Ambiente da CUTDF. Esta edição será apresentada pelo diretor do Sindicato, Raimundo Camir. Importante destacar que o Dia Mundial da Educação Ambiental é comemorado no dia 26 de janeiro. Mas o TV Simpro vai ao ar, ao vivo, um dia antes, nesta quarta-feira, 25 do 1, às 19 horas, pelas redes digitais da entidade e pela TV Comunitária de Brasília, nas redes digitais e Canal 12 da NET. A educação ambiental ganha, a cada dia, uma importância vital em todos os setores. E o motivo é óbvio, sem meio ambiente não há vida. Daí que o tema do meio ambiente, desde sempre, foi necessário e relevante na educação. Nesta edição do TV Simpro, pretendemos conversar com os entrevistados sobre vários sub-temas, dentre os quais, da importância da educação ambiental hoje e as perspectivas com o novo governo federal. É urgente falarmos dessa temática na formação dos professores desde a universidade e levantar ideias sobre a criação de disciplinas em todos os cursos que tratem desse assunto e manter, no caso do magistério, uma formação continuada para a categoria. Participe. Sua presença irá fortalecer, por exemplo, a abordagem sobre o papel do sindicato neste debate ambiental e a atuação do Coletivo de Meio Ambiente, criado em 2017 no Simpro, quando o deputado Gabriel Magno era diretor. O coletivo apoiou importantes movimentos ambientalistas e sociais, como o Fórum de Educação do Campo e o Fórum Mundial das Águas. Participe. Sintonize no canal. O TV Simpro vai ao ar, ao vivo, nesta quarta-feira, 25 do 1, às 19h, pelas redes digitais do Sindicato e pela TV Comunitária de Brasília, nas redes digitais e canal 12 da NET.